Olá, meu nome é Heitor Faria e eu vim mostrar pra vocês essa magnífica ferramenta de CMS que é o WordPress. Eu vou ensinar a vocês como fazer sites HTML5 utilizando o WordPress com várias funcionalidades bacanas como formulários como integrar com Paypal, como criar essas abas aqui, como usar diversos plugins aqui eu tenho outros sites também com essa solução o WordPress é o CMS, o Content Management System mais usado no mundo você pode ver que ele é muito mais usado que os concorrentes o que indica que ele é mais confiável, realmente mais fácil de utilizar e de acordo com esse comparativo aqui é o segundo melhor eu acho meio tendencioso esse comparativo, porque vocês podem ver que realmente é o mais utilizado e eu vou ensinar vocês também a direcionar seu negócio como fazer um site bacana com domínio atrativo e como montar seu site e seu negócio de maneira, como explorar os potenciais de mercado espero você